Ah, o Araguaia, sem dúvida, esse é um destino que está no coração do goiano e que deixou saudade durante esses dois anos sem temporada por causa da pandemia da Covid-19. Para 2022, a expectativa é de grande movimento. Para dar mais segurança nas cidades do estado, foi lançada hoje a operação do Corpo de Bombeiros Férias Turista Seguro. Dezenas de homens foram deslocados para atuar no Araguaia. São 200 quilômetros do rio e afluentes. O principal objetivo é evitar acidentes, principalmente os afogamentos. Não deixe de utilizar o colete salvavírus. Em caso de injeção de bebida alcoólica, não pilote as embarcações. Em São Miguel da Araguaia, uma decisão da Justiça pode deixar a temporada de julho menos animada. Por causa da pandemia, o Carnaraguaia foi adiado para os dias 21, 22 e 23 de julho. Mas os gastos públicos com a festa estão proibidos. A Justiça atendeu um pedido do Ministério Público alegando que o evento, junto com a Expo Agro, que começou nesta quinta-feira, totalizariam um custo de cerca de um milhão de reais aos cofres públicos, podendo esse valor ser ainda maior, se somados os cachês de artistas. Apesar de na liminar da Justiça não estar na lista de cantores, Cláudia Leite já tinha publicado um vídeo nas redes sociais confirmando presença. Oi São Miguel do Araguaia e região, eu estou aqui para avisar que a gente tem um encontro marcado no dia 21 de julho no Carnaraguaia. Anota aí, vai ser a abertura oficial desse evento que é porreta e eu vou botar quente, vai ser massa, lá no porto de Luiz Alves. Você não pode faltar, hein? Segundo o MP, tratam-se de gastos excessivos, incompatíveis com a saúde financeira de São Miguel do Araguaia, cidade do noroeste goiano com cerca de 22 mil habitantes. Na decisão, o juiz Camilo Schubert Lima ressalta que não é razoável gastar tanto dinheiro em eventos festivos, já que o município tem deficiências em diversos setores como saúde e educação. Por meio de mensagem, a prefeita da cidade, Azaí de Borges Martins, disse que os eventos não foram proibidos, apenas a destinação de recursos e que vai recorrer da decisão. Azaí de Borges Martins, disse que os eventos não foram proibidos, mas a gente não foram proibidos. Azaí de Borges Martins, disse que os eventos não foram proibidos, mas a gente não foram proibidos. Azaí de Borges Martins, disse que os eventos não foram proibidos, mas as pessoas não foram proibidos.